O que cê sabe sobre mim Talvez seja mais que eu Sempre soube sobre mim Hoje quase se perdeu Vou ficar Mais um pouco só pra ver Meu mundo girar Em paralelo a você O que cê sabe sobre si? Sabe tanto quanto eu Nunca soube sobre mim Hoje quase se perdeu Vou ficar Mais um pouco só pra ver Meu mundo girar Em paralelo a você Vou ficar Mais um pouco só pra ver Meu mundo girar Em paralelo a você E aí 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 E aí